Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo de uma dica que eu vou ensinar vocês aqui a como desocupar a memória ocupada pelo MetaTrader 5. Para quem não sabe, para quem faz backtest, ele consome muita memória, tá bom? E esse programinha que eu vou mostrar para vocês, ele mostra aonde e quais pastas, e você pode apagar tudo no mesmo lugar, mesmo você tendo mais de um MetaTrader 5. Ou seja, igual eu aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 contas do MetaTrader 5, né? E essas 5 contas aqui, eu faço backtest, eu faço teste, eu ponho robô para rodar e tal, entendeu? E elas consomem muita memória, principalmente nos backtest visual e backtest não visual, né? Que é aquele que só gera o gráfico ali para nós, né? Por exemplo, quando ele gera aquele gráfico de curva de capital, como esse aqui, ó, né? Então, esses dias aqui, esse aplicativo aqui que eu vou mostrar para vocês, ele limpa toda a memória aí do seu computador. E eu vou explicar para você qual que é a memória que você deve apagar, né? Então, primeiro de tudo, né? Você deve abrir o aplicativo, né? Baixar ele. O nome do aplicativo é esse aqui, ó, Space Sniffer. Tá legal? Então, você baixa aqui, ó, esse aqui é o site. Pode copiar aí, eu vou deixar na descrição aqui também, tá? E aí você vai abrir ele. Abrindo ele, ele vai perguntar onde você quer, né, otimizar aí. Aí você clica duas vezes no C2 pontos, né? Normal. E ele vai começar a fazer esse trabalho aqui, ó. Você pode deixar, ele vai trabalhando, vai trabalhando. Pode pegar esse sisteminha aqui, ó, jogar aqui para o lado e deixa ele trabalhar, né? Eu vou fechar aqui porque o meu já está aberto, já tá? Então, deixando ele trabalhar, ele vai abrir e vai ficar mais ou menos assim para você, né? E aí, você vê que vai estar escrito, por exemplo, aqui, ó, vai estar assim para você, ó. AppData. Provavelmente, igual no meu caso, é o que mais consome, tá? E aí, para você vir reduzindo, você clica em cima aqui, ó. Aí ele vai abrir aqui, ó, MetaCode, tá vendo? A gente clica de novo. Ele vai vir aqui, ó, Terminal e abrir a Tester. Tudo que você visualizar de Tester são os backtest que você anda fazendo. E olha aqui, 7.9 GB. Então, eu clico no botão direito, eu quero apagar isso aqui porque eu já fiz backtest. Achar para mim não me interessa mais, a não ser que você não queira perder os backtest, tá bom? Você clica no botão direito e excluir, entendeu? Então, caso você não esteja utilizando mais, você já está economizando aí 7 GB de memória na tua máquina, tá bom? Aí você vai, ah, eu quero ver se em algum lugar, outro tem, né, mais outros lugares onde encontro essa aba Tester aqui, ó. Tá vendo? Você clica de novo, vai clicando em cima. Ele vai abrir, tá vendo aqui, ó, Tester também. Botão direito, excluir. 5 GB ali, economizado. Aí abriu aqui de novo, clico em cima. Posso vir aqui e ver se tem alguma coisa? Eu posso, aí você vê se, tipo, ah, algum programa, alguma coisa que você está utilizando e você pode apagar por aqui. Mas eu vou aqui nesse app Data aqui e no Home, né, e vou clicando aqui. Aí tem Zoom, Telegram, WhatsApp, tal. Clico aqui mais uma vez. Tester de novo, tá vendo? Ele está aqui. Clico de novo e clico de novo. Aqui, ó, Tester. 9 GB só nessa base aqui. Eu vou excluir. Tá vendo? Então, eu estava com, acho que 20 GB disponíveis só de memória. Olha aqui quanto eu economizei, ó. Só fazendo isso. Ó, 103 GB, ou seja, eu economizei mais 80 GB só fazendo isso. Então, de repente, o teu computador está pesando e você não sabe o porquê e você usa o MetaTrader 5. Saiba que ele pesa bastante no computador, viu? Ele pesa muito. Então, eu venho aqui e vou aviando. Onde tiver a aba Tester, eu vou apagando. Histórico não, pessoal, porque ele puxa o histórico para você fazer backtest. Então, você vai fazer o trabalho duas vezes. Com certeza, você vai fazer mais backtest. Só que o backtest, quando você não quer saber mais... Aqui, ó, tá vendo? Tester aqui, ó. Um pouquinho. Vou excluir ele. De novo. Home. Zoom. Telegram. Ó, terminal. Tester. Esse aqui eu posso excluir. Ah, não. Terminal não. Só esse aqui. Esse aqui não está excluindo. Eu não sei o motivo ainda. Mas depois eu reinicio o computador e vejo aqui de novo, tá? Mas, enfim. Vamos lá. De novo. Histórico. Aqui não tem mais nada. Aqui tive três. Também nada. XPMT 5 nada. Base. Roboforex. Histórico. Tá. Beleza. Então, não tem mais nada aqui que eu possa excluir para melhorar, para melhorar o meu computador. Porque eu já fiz tudo. Tá legal? Aí você vai ver agora quanto de espaço... É, clicando aqui, ó. Quanto de espaço livre que você tem. No caso, agora eu tenho 103GB. Beleza? Então, se você está utilizando o MetaTrader 5 e está tendo... É... Vendo que o seu computador está ficando mais pesado, esse aplicativo aqui pode te ajudar. E pode te ajudar em outras coisas também. Outros aplicativos aí que você queira pagar. Por aqui você identifica tudo. Bom, é uma maneira mais fácil aí que eu utilizo aí. Pelo menos a cada um mês eu venho limpando. E hoje eu resolvi fazer um videozinho aqui para poder ajudar quem tem... Quem está com pouco espaço na máquina. Beleza? Sendo o MetaTrader 5 ou qualquer outro... Qualquer outro sistema também. Você vai saber identificar por aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, né? Deixa o seu like aí. Tá ok? E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.